Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de make, porém não é uma expectativa e realidade, na verdade é um tutorial ensinando vocês como fazer aquele delineado colorido que vocês estão vendo aí pelo Instagram pra quem não tem muita prática, assim como é uma oleiga nessa área de make então se você é novo por aqui que eu te para quero fazer esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais, eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá o primeiro passo é a gente dar profundidade nesse olho, então eu vou usar um tom marrom pra só fazer o côncavo pra marcar esse olho, e em seguida eu vou usar uma base, você pode usar também um corretivo só pra demarcar a área do delineador e assim a sombra pigmentar melhor então eu faço o tracinho com o pincel mais fino que eu tenho, você pode testar vários pincéis eu gosto de fazer tanto com o chanfrado quanto com aquele que é só uns fiapinhos que é pra delineado mesmo e o segredo tá em a gente molhar um algodão com água ou com tônico que é onde vai umedecer o nosso pincel pra essa sombra ficar bem pigmentada e ter uma melhor fixação então eu começo com o rosinha claro, eu vou fazer um degradê e eu vou mudando as cores então eu passo o rosinha claro do começo dos meus cílios até mais ou menos um dedinho e depois eu troco essa cor pra um rosa um pouquinho mais escuro eu puxo um pouquinho pro claro pra ele dar uma mesclada e puxo um pouco mais até mais ou menos o centro do olho depois um rosa um pouco mais puxado pro pink, passando mais um pouquinho até o final e depois eu venho com essas sombras que são sombras um pouco mais escuras que é onde vai dar o toque do delineado quanto mais forte, mais pigmentada for a sombra que você vai usar melhor fica e mais em evidência fica esse delineado o segredo é você sempre fazer esse processo de umedecer o pincel no algodão aplicar a cor, depois limpar ele, umedecer nesse algodão novamente e trocar a cor e ir fazendo isso sucessivamente, depositando esses pigmentos na sua pele depois pra finalizar essa make eu vou fazer o mesmo procedimento embaixo com um pincel mais gordinho, só pra deixar os cílios inferiores mais esfumados e dar uma continuidade no meu delineado e em seguida eu vou usar um iluminador pra dar uma iluminada nessa pele pra deixar um aspecto bem fresh e também um blush fiz esse queimadinho como se eu tivesse tomado sol que é bem a cara do verão e que fica bem natural em seguida cílios e arrumar a sobrancelha que isso é de praxe por aqui e pra completar o visual usei um batom pink também pra deixar esse visual todo rosinho, esse visual bem fofinho que a make pede e tá aí o resultado como eu usei cores muito próximas a toda a minha pele ele ficou mais discreto então é pra quem aí quer usar no delineado colorido mas ainda não tem certeza se vai ficar bom se tem a prática então isso é uma ótima forma de começar eu gosto bastante de usar esses tons de rosa porque você consegue compor junto com o look que você tá usando e ainda não fica tão chamativo como outras cores então é uma ótima forma pra quem aí tá começando você pode usar a paleta de cores que você quiser quanto mais pigmentada for essa sombra melhor vai ser o resultado eu usei somente produtos baratinhos pra vocês e se você quer aprender novas formas de fazer esse delineado corre lá no meu Instagram porque tem um vídeo lá no IGTV mostrando outras formas de fazer um delineado colorido usando produtos que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá um beijo até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí e aí